com o YouTube a ver, parece que no YouTube também já está a bombar e no Facebook também já estamos ora, boa noite, podemos fazer aqui um pequeno compasso de espera de um ou dois minutos Serralha, como é que estás? como é que foi a tua semana? Foi ótimo, foi ótimo muito boa, começámos com um podcast e acabámos com um podcast Sim, é verdade, este ainda ficou eu por acaso não tinha bem a certeza se hoje faríamos ou não fiquei contente depois ontem quando me mandaste a mensagem, afinal vamos avançar e pensei, tive quase para vir para saltar aqui para a frente do direto sozinho havia aqui temas mas isto lá está isto é um projeto amador quero já dizer às pessoas que entretanto se ligaram que vamos fazer aqui a ronda habitual começar por as questões internacionais nacionais e então as questões locais e aproveito também para dizer que nas questões locais quero falar desta ocorrência em Vila Nova de Mil Fontes que alguém denunciou numa página do Facebook intitulada Vila Nova de Mil Fontes e é isso Serralha, eu não sei se tu como é que fizemos da outra vez? arrancaste tu ou arranquei eu da última vez? lembras-te? na última acho que acho que foste tu mas pá podemos continuar contigo desta vez também na próxima vez ok sim é a mim diferente no entanto a questão internacional quero chamar a atenção para o seguinte estamos quando parece que há tantas teorias determinísticas sobre a guerra pelo menos esta fase do conflito não estou a falar desde 2014 mas esta fase desde 24 de Fevereiro em que se determina logo nos primeiros dias se determinava que ou um lado ou outro estava acabado ou um lado ou outro estava desmoralizado ou um lado ou outro já não tinha recursos parece que os meses vão passando e já vamos com seis meses de guerra e nenhuma das expectativas dos ditos especialistas da nossa praça acertaram nessas previsões tanto no plano económico como no plano militar e agora já podemos fazer claro que podemos ir fazendo balanços houve coisas que aconteceram e que são dignas de ser assinaladas houve movimentações no terreno mas no essencial o projeto russo parece estar vivo e não parece com tendência para mudar tão cedo recentemente os ucranianos com fortes inputs tanto financeiros e do ponto de vista militar também do armamento do material com fortes inputs ocidentais conseguiram conseguiram no final a partir dos últimos dias de agosto lançar grandes ofensivas ofensivas com em que os números no terreno eram francamente pendiam para o lado dos ucranianos a reação russa foi uma reação que as pessoas que analisam o conflito estranharam estranharam porque não foi uma reação de todo musculada basicamente onde os ucranianos atacaram com mais força os russos retiraram com pouca com pouco combate com poucas baixas claro que as baixas são sempre discutivas até porque nós como estamos cá longe ouvimos números de um lado e do outro mas a verdade é que também não há evidências normalmente costuma quando as coisas são muito são notáveis costumam haver evidências é verdade é que não há grandes evidências mas os russos abandonaram algumas fatias de território algumas até consideráveis mais a norte na zona de Kharkov ou Kharkiv como preferirem os russos optaram por abandonar e formar linhas defensivas mais à retaguarda a sul já não foi bem assim os ucranianos tiveram baixas muito pesadas avançaram muito pouco para aquilo que investiram mas agora recentemente quando parecia que a linha estava estabilizada lançaram nova ofensiva na direcção de Kherson tudo indica que não tem grande sucesso até porque entretanto instalaram-se fortes chuvas o terreno tornou-se lamacento para as viaturas pesadas aquele armamento pesado de lagartas com mais mobilidade não é um grande problema mas tanto a infantaria como todo o tipo de viaturas que são necessárias para apoiar o avanço sofreram com isso e aparentemente a defesa russa estaria de acordo com N relatos tanto de fontes russas como de fontes ucranianas a defesa russa estaria mais bem preparada criando ali alguns aquilo que se chamam caldeirões de fogo e fazendo os ucranianos até ver recuarem no entretanto fala-se existem rumores de mais ofensivas a sul na zona de Zaporizia não se sabe ainda se vão ser concretizadas ou não entretanto os russos alegadamente na sequência do ataque a ponto de Kers lançaram um ataque massivo de mísseis que ainda continua embora menos intenso mas ainda continua por todo o território da Ucrânia aparentemente com vista a destruir a sua infraestrutura os médios ocidentais dizem que estão a utilizar como arma a energia não deixa de ser um pouco de hipocrisia para quem tem estado a utilizar a economia desde o início e no fundo tenta sufocar um país para provocar tumultos e provocar a queda do seu governo não deixa de ser irónico agora acusarem de fazer o mesmo mas há quem diga que um segundo objetivo dos ataques é de facto dificultar a logística ucraniana não nos podemos esquecer que a rede ferroviária ucraniana é eletrificada e uma vez que as infraestruturas elétricas estão debaixo de ataque e existem muitos cortes de energia afetam decisivamente a eficiência dessa ferrovia e dessa logística depois existem ainda no outro nível ainda militar outro tipo de especulações enfim isto depois cada um imagina e dá os palpites que quiser nós aqui também nos atrevemos a dar alguns palpites mas a questão é esta eu não sei se tu ouviste falar da influência do Elon Musk e o Starlink a sua rede de satélites no apoio à logística ucraniana e parece que agora esse apoio foi retirado e há quem especula que esses satélites estariam em perigo pelo uso de alguma arma mais secreta por parte dos russos que tem capacidade para perturbar o funcionamento eu não entro em mais detalhes porque não sei mesmo o que é que se passa mas ouvi e li sobre isto e portanto agora não sei a verdade é que parece que o Starlink não está a funcionar de momento para os ucranianos pelo menos até a última vez que vi sobre o assunto entretanto temos os russos a criar reservas a fronte estagnada temos os russos a criar reservas e temos uma coisa nova que é uma acumulação de tropa fora do normal na zona norte no território da Bielorrusia mais uma vez histórias e especulações há quem diga que vai haver uma nova ofensiva a Kiev desta vez uma ofensiva com mais com mais fogo com mais intenção ou há outros que dizem que é apenas para desviar tropas das reservas ucranianas que poderiam estar a ser utilizadas nas ofensivas a sul e assim têm que ficar ali em stand-by caso haja alguma ofensiva não obstante retóricas a retórica de guerra continua troca de acusações o ocidente fala muito em guerra nuclear curiosamente fala muito mais em guerra nuclear do que fala o russo os russos reiteram as suas posições quanto à política nuclear e estamos assim estamos a caminhar a passos largos mas enfim temos toda a esperança que não chegue a tal ponto no plano económico e eu vou eu estou a fazer isto mais longo da minha vez porque depois passo da palavra e não falo mais na questão internacional no plano económico temos o por exemplo o The Economist que é um jornal completamente pró-ocidental já a afirmar que enquanto Europa entre a recessão a Rússia caminha para fora da recessão e isto não deixa de ser curioso eu sem ser especialista diria que até é previsível eu lembro-me de ter uma conversa com alguns amigos quando este conflito começou no dia 24 a fase do conflito que teve início no dia 24 em que começaram um churrilho portanto uma avalanche de sanções e eu fiz a seguinte pergunta bom ok a Rússia vai ser sancionada as grandes economias ocidentais vão impor uma série de restrições mas a pergunta que se pode colocar é quem é que tem o petróleo quem é que tem o gás quem é que tem o aço quem é que tem a produção agrícola quem é que tem os metais preciosos os metais raros porque até agora a nossa economia tem sido tem tido uma forte componente financeira mas não tínhamos ilusões o dinheiro não abastece um carro um dinheiro não faz funcionar uma fábrica nem produz eletricidade o dinheiro de grosso modo é apenas uma promessa de investimento que tem que se concretizar para atribuir real valor a esse dinheiro e aparentemente é o que estamos agora embora a economia russa continuem a haver previsões para que ela contraia as previsões de contração estão cada vez menores têm sido corrigidas ao longo ao longo do tempo entretanto tens uma Rússia a comunicar e de relações muito saudáveis com diria pode-se dizer que é uma minoria dos países mas eu diria que é a maioria da população mundial só falando na Índia na China e noutros países asiáticos economias emergentes portanto eu não sei o que é que isto vai dar eu não acho que volto a dizer que não acho que a política europeia esteja a defender os interesses dos europeus eu sei que é uma opinião controversa mas eu continuo a achar que esta coisa de interferir no mercado como agora querem fazer de colocar tetos no preço do petróleo com a intenção deliberada de afetar a Rússia quer dizer isto feito por parte dos senhores que são os defensores do mercado livre acerrem-nos do mercado livre parece-me um tiro no pé como é que a indústria agora se vai tornar eficiente com os novos preços com as fontes alternativas de energia parece-me um tiro no pé e passo-te a palavra então boa noite boa noite a todos novamente pronto realmente tocaste aqui num conjunto muito grande de temas eu tenho aqui algumas coisas para dizer então aqui começando pelo tema da guerra Rússia-Ucrânia pronto tu falaste do Starlink o Starlink na prática é o quê? é uma é uma e perdoem-me aqueles que sabem claramente melhor do que é o Starlink mas acho que não é assim tão complicado é uma espécie de serviço de internet por satélite e até pode vir a ser aquele serviço que vai revolucionar os meios ligados à internet e aos pacotes de internet se calhar daqui a 10 anos vai ser possível estarmos a ir para o meio do nada ou para outro país qualquer ou para o que seja e ter internet se calhar vai ser a salvação para o Conselho de Odmir em relação à falta de rede já que vai começar a haver internet por satélite portanto acho que até é uma coisa boa que se pode anunciar ao presidente da Câmara é que finalmente não precisam de fazer mesmo mais nada vai haver aí uma solução boa mas pronto o Starlink na prática o que é que acontece o Starlink dá prejuízo neste momento é uma empresa que dá prejuízo e o Elon Musk aquilo que vai dizer é que supostamente algumas pessoas não concordavam que se continuasse a dar dinheiro a perder dinheiro numa altura em que a Starlink iria ficar rapidamente iria falir porque não havia capacidade de continuar a suportar aqueles custos sem qualquer tipo de ajuda mas a verdade é que o próprio Elon Musk depois vem dizer basicamente que se lixe embora não esteja a dar dinheiro vamos continuar a ajudar o governo ucraniano de graça inclusivamente sabendo que há outras empresas que estão a ganhar bastante dinheiro dos contribuídos portanto o Elon Musk vai continuar a dar esta ajuda e isto faz com que muito simplesmente haja internet em todo o lado coisa que não é fácil numa altura de guerra ou se formos habitantes do Conselho de Odmira também não é fácil em relação ao tema da guerra em si falaste do recrutamento da reserva a reserva Putin disse que a reserva vai estar a convocatória dos reservistas vai terminar em duas semanas neste momento já dois terços dos reservistas foram chamados portanto 200 em 300 mil já foram chamados mais temas importantes a França vai treinar dois mil soldados ucranianos isto é um tema também interessante pronto continua a haver aqui a introdução de certas ajudas por parte da União Europeia diretamente à Ucrânia e depois um tema que também deixou alguma curiosidade foi o facto da Arábia Saudita inicialmente ou pelo menos penso que há dois três dias foi dada como grande apoiante da Rússia e rapidamente respondeu enviando 400 milhões de euros para a Ucrânia mas fizeram mas houve ali uma declaração na mesma de uma postura de neutralidade em que eles ao invés daquela posição belicista que tem a União Europeia que diz claramente fala em apoio militar a Arábia Saudita diz que está disposta para uma solução negocial para a paz o mais rápido possível sim mas eu também reparei nesses 400 milhões não sabemos o que é que se passa sabemos que a Arábia Saudita é um aliado tradicional dos Estados Unidos e que agora no episódio mas que quando eles mexeram com a sua carteira com esta história de controlar o preço do petróleo os sauditas não gostaram mas desculpa interrompito não há problema sim são grandes são parceiros dos Estados Unidos mas pronto também têm a sua agenda e naturalmente que neste tipo de cenários é um bocadinho como falávamos no outro dia quando estava cá também o Nuno Góis falávamos sobre o tema da Arménia a Arménia e a Azerbaijão é claramente um um cenário um teatro de guerra no qual diversos atores que se confrontam noutros teatros de guerra se têm de enfrentar ali é engraçado ou seja acaba por ser contraditório e muitas vezes este tipo de apoio acaba por ser contraditório até pela mudança de governo se calhar há 3, 4 anos dizíamos que a Rússia era uma espécie de parceiro pronto assim de uma forma um bocado repuscada mas um parceiro do Trump e portanto dos Estados Unidos neste momento isso é impensável pronto falaste também do tema financeiro pronto daquilo que percebi e é uma análise feita pelo Banco Mundial a pobreza na Ucrânia devido à guerra aumentou 10 vezes ou seja se havia antes vamos supor 10 pobres 10 pessoas em situação de pobreza em cada 100 neste momento há 10 vezes mais portanto há 100 não faz sentido dizer em cada 100 mas pronto há 10 vezes mais pobreza do que havia e por último também dar aqui a nota de que houve até aqui uma nota pequena na comunicação social portuguesa mas de que houve alguns navios russos penso que dois navios russos a passar ao largo da costa nacional foram identificados e que já não houve nada de especial mas acho que é sempre importante também dar essa nota relativamente ao tema da Rússia e Ucrânia penso que não há assim muito mais para dizer continuamos a ver as declarações da União Europeia nomeadamente do Scholz sobre o chanceler alemão sobre aqueles jargões um bocado irrelevantes sobre a União e sobre o facto de termos que estar todos na mesma página para derrotar o inimigo e por aí fora mas acabamos por perceber que isso não se isso só se materializa em mais ucranianos a ir para a guerra e mais nada e deixar aqui uma última nota se a Ucrânia entrar eventualmente na NATO coisa que eu acho bastante complicada queria deixar aqui a garantia de que de facto não acho que seja possível não haver uma terceira guerra mundial se a Ucrânia entrar na NATO e digo isto porque isto também falando um bocadinho do que é que será quais é que serão os próximos passos da guerra foi o que disse na semana passada ou há claramente uma mudança de regime na Rússia motivada pelo povo revolucionado e pronto para alterar o regime ou então aquilo que vai acontecer é muito simples há uma escalada que chega ao nuclear e que nesse momento não tem qualquer tipo de possibilidade de não dar em guerra mundial até por todos os todos os vizinhos que também serão afetados para essa guerra nuclear relativamente à à Rússia guerra mundial desculpa guerra mundial nuclear sim 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 exatamente hoje em dia uma guerra mundial é nuclear já não neste momento temos uma guerra mundial já a acontecer isto pode ser não é tu não vês lá fardas francesas não vês mas o apoio já é tão deliberado é tão declarado digamos assim à Ucrânia que dá a sensação que simplesmente ok a Ucrânia está a fornecer os homens tudo o resto está a fornecer a NATO e o Ocidente é pá sim mas a nível prático se fomos a ver então assim também houve uma guerra mundial na Síria e também houve uma guerra mundial um bocadinho por vários países do Médio Oriente na Síria pronto se é querer entrar em discussão contigo diria que tem um caráter diferente porque a Síria vem na sequência de uma série de revoluções coloridas que aconteceram por todo o norte da África a primavera e portanto e que parou na Síria por causa da intervenção da Rússia mas depois ali é que conseguimos perceber os atores deste tipo de revoluções deste tipo de revoltas e no fundo quem é que financiava todos aqueles grupos que lá que lá combatiam percebemos percebemos bem essa retórica percebemos o que é que aconteceu é a Rússia e Estados Unidos não é? Sim claro mas pronto mas a nível prática eu acho eu considero que na prática não há uma guerra mundial ainda não me parece que haja uma guerra mundial neste momento aquilo que acontece é de facto uma guerra que envolve de um lado Rússia Bielorrússia e alguns dos BRICS não todos também não há assim uma abertura de um oficial de apoio até porque não tem sido preciso neste momento a Rússia não tem contato com apoio prático de quase nenhuma outra potência mas do lado da Ucrânia há apoio tal como também houve apoio português na República Centro-Africana também há apoio português e da NATO nas guerras da Síria na guerra do Afeganistão provavelmente também houve vários e houve de facto vários intervenientes até nomeadamente os Estados Unidos a apoiarem aquele que mais tarde viria a ser seu inimigo pronto há aqui um conjunto de cenários que eu não considero que são guerras mundiais aquilo que será uma guerra mundial é a partir do momento em que a partir do momento em que há países a ter mesmo que escolher lados e que isso possa envolver uma guerra entre esses países e pode acontecer eventualmente pode acontecer eu acho que estamos no início claro que sim eu percebo porque é que tu dizes isso eu percebo porque ainda de facto é como eu disse não tens tu não tens fardas francesas inglesas americanas no terreno diretamente contra tropas russas mas tu tens uma uma reconfiguração do poder mundial claramente a acontecer uma metamorfose diria acelerada a acontecer e em que do lado se alinham os países eu sei que não existe um apoio direto por exemplo não existe o apoio de uma China à Russa da mesma forma que os Estados Unidos ou a França ou a Alemanha apoiam a Ucrânia não existe esse tipo de apoio mas o facto de haver ali o mercado aberto e não haver costas voltadas permite é o fator chave que permite a economia russa por exemplo continuar a funcionar e exportar as suas commodities e isso faz toda a diferença não é propriamente aquela Rússia isolada que se apergoa eu acho que estamos numa fase eu lembro-te que noutras guerras mundiais houve potências que só entraram já algumas três anos depois da guerra estar em conflito completamente aberto por exemplo estou-me a lembrar dos Estados Unidos na segunda guerra mundial que entraram em 42 após terem sido atacados em dezembro de 41 ou olha Portugal na primeira guerra mundial que entrou em 1916 dois anos depois da guerra começar portanto eu espero é que a tendência é de escalada ainda ainda não vi uma tendência de abrandamento na escalada portanto eu espero que eu espero que nunca aconteça mas o que é claro é que há uma reconfiguração mundial e há uma formação de dois blocos a nível de intervenção mais direta na Rússia o país que eu vejo até agora intervir com ajuda mesmo direta e que já começa a fazer diferença é o Irão portanto o Irão envia eu até ia falar da Biela-Rússia sim claro assim eu só não falei da Biela-Rússia porque eu acho que o contributo da Biela-Rússia não é significativo como está a ser o do Irão o Irão é claramente um país que muito tempo não teve alinhado por exemplo com o bloco soviético eram a Rússia e o Irão nem sempre tiveram as melhores relações mas agora agora não é o que se passa ainda hoje vi relatos de que continuam a chegar aviação pesada e a descargar drones iranianos na Rússia e eles já foram vistos já foram vistos no campo de batalha portanto temos aí a entrada de um jogador que ainda por cima é um jogador que também nós sabemos que é rival das potências ocidentais portanto esse foi o acrescentar de mais um jogador não sabemos pois para onde é que pende a Arábia Saudita no final do dia como tu costumas dizer ou não sabemos para onde é que penderá uma Turquia que até agora faz o jogo no meio não sabemos até que ponto é que a China eu a China nem quero pensar quando a China entrar não quero dizer que seja na Ucrânia mas por causa da questão de Taiwan não quero pensar sim é curioso pronto eu já aí vou mas só queria dar aqui mais duas notas a primeira de que vai entrar entraram já hoje o primeiro contingente de soldados russos na Bielorússia num total que será de 9 mil e o objetivo é atacarem também por essa por essa fronteira que já foi usada no passado é uma das versões daquilo que pode acontecer sim mas à partida não há de ser para isso também pode ser para defesa ou para obrigar o inimigo a manter um contingente defensivo naquela frente e desviar forças é estratégico mas claramente que tem esse objetivo pois aqui trocando de tema estamos próximos das eleições do Brasil já falámos sobre as mesmas há pouco tempo a previsão é de que ganhe Lula apesar do Senado e Câmara dos Representantes já está do lado do partido Bolsonaro depois também teremos mais uma vez relembro em 8 de novembro a eleição do Senado nos Estados Unidos na qual é possível e provável que vençam os republicanos neste momento o cenário é de 50-50 no Senado em que o voto de desempate pertence à Kamala Harris que é presidente do Senado apesar de haver dois senadores que são independentes saíram do partido democrata mas de qualquer maneira continuam na maioria dos temas alinhados com a restante maioria com a restante maioria dos senadores democratas aquilo que vai acontecer agora é uma reformulação do Senado e da Câmara dos Representantes e que provavelmente levará a uma reformulação do governo do governo não mas da estrutura interna política americana dar aqui mais uma nota Biden continua com uma postura como sempre nos habitua assim um bocadinho senil exatamente não queria estar a ser logo assim tão direto até houve um tema que pronto o Reino Unido nós já falámos do Reino Unido há pouco tempo tem tido uma postura há quem diga quem é mais de esquerda diz que é uma postura demasiado liberal quem é mais liberal diz que é uma postura pouco refletida ou seja apesar de ser liberal é pouco refletida e não é muito inteligente e então o Biden veio dizer a público considera um erro o recuo da primeira ministra britânica face à inflação que é pronto que é um comentário que não faz muito sentido de uma que o Biden faça um aliado como a Inglaterra e que mostra também um bocadinho desta deste sem rumo que é a política americana no momento que é mesmo ter um presidente dos Estados Unidos completamente pronto senil na prática completamente senil porque quando o Trump dizia bravaridades destas as pessoas pronto já sabiam é o Trump agora aqui acaba por ser por ser assim uma figura que veio com o tempo a mostrar-se completamente fora do que não está claramente com todas as condições para exercer esta posição temas nacionais gostava de começar por falar não sei se podemos já passar vamos saltar para o nacional até porque hoje depois temos o local também que eu acho que será do interesse de algumas pessoas e sim força ias avançar para o tema nacional tema nacional eu acho que assim a primeira coisa que eu gostava de falar é do orçamento de Estado e pronto as pessoas que nos estão a ouvir ou que nos vão ouvir depois devem pensar como eu também penso o orçamento de Estado é um tema ultra complexo sem dúvida é um tema que mexe com um conjunto infinito de pequenas parcelas financeiras mais ou menos alocadas a determinadas áreas mais ou menos a palavra-chave é mais ou menos alocadas boa não não mas é que é literalmente mais ou menos sim sim é literalmente é uma previsão sim sim exato há sempre ali um bloco de dinheiro que é possível de usar que é os fundos que vão ser usados no determinado ano um governo de esquerda retira se calhar das forças armadas retira da defesa retira da se calhar retira de outras áreas por exemplo da agricultura tira assim de um conjunto de áreas quando eu falo de esquerda se calhar uma esquerda mais mais olha mais trotskista e menos stalinista mas por outro lado quando é uma direita a assumir depois depende se é uma direita mais uma direita mais não quer dizer salazarista mas pronto uma direita é vá diz salazarista ou uma direita mais mais liberal pronto depois vem que também tem outras perspetivas bastante diferentes ou seja acabam por ser quatro vertentes da direita e da esquerda no total bastante diferentes uma da outra e que na prática vem com ideias diferentes daquilo que é daquilo onde se deve apostar o dinheiro o problema disto tudo é que eu acho que é um bocado até espúrio falar constantemente do orçamento de estado e das anualmente gasta-se horas e horas e horas quando na verdade temos aqui um papão que é o papão da TAP que resume muito bem aquilo que é o orçamento de estado que é insignificante é insignificante face ao dinheiro que se gasta em coisas paralelas que não fazem sentido nenhum é a TAP como já foi o Novo Banco como já foram outros buracos financeiros em Portugal eu acho que o Novo Banco continua a ser continua e eu até quero dar aqui duas notas sobre o orçamento de estado até tenho aqui mais algumas notas pronto é um orçamento que é otimista face ao próximo ano o que não faz sentido porque é um para o próximo ano é muito previsível que temos uma crise financeira portanto ser otimista não é mau mas ser demasiadamente otimista é péssimo pois também é um orçamento que não responde ao aumento da inflação ou seja é um orçamento que vai por os portugueses a viver igual ou pior e não melhor e à partida vai ser pior porque a inflação o ano prevê se este ano foi doido o ano prevê que seja de 4 a 6% e não se vê uma política fiscal ou até ou até de dar mais dinheiro às pessoas que responda bem a este aumento de inflação ah mas o salário mínimo vai aumentar e por aí fora isso não é necessariamente é um tema que é muito complexo já falámos que o salário médio é se calhar aquilo que é pelo menos na minha opinião o motor de uma melhor economia mas eu queria aqui falar de dois temas que me preocupam que é primeiro o tema da energia o governo vai investir 3 mil milhões e até é um bocadinho ridículo toda esta história mas vai investir 3 mil milhões para reduzir as faturas das empresas e no fundo dos contribuintes e estes 3 mil milhões são aplicados diretamente no sistema elétrico portanto são 3 mil milhões não são 50 milhões não são 20 milhões são 3 mil milhões é um valor mesmo muito muito elevado e é um valor que a crítica que eu faço é o governo anunciou as medidas no último dia 12 de outubro e disse nós temos 3 mil milhões para investir no sistema elétrico que explicou a origem de mil milhões então mil milhões vêm de um excedente que já houve este ano ok outros mil milhões vêm do do benefício acumulado de 305 milhões mais os 150 milhões já introduzidos em junho e ainda de 508 milhões que foram alocados para o sistema nacional no seguimento daquela criação do mecanismo ibérico que já foi que vem de maio portanto e sobram mil milhões que não têm ainda explicação e que vinham explicar dia 14 de outubro por acaso não sei se chegaram já a explicar ou não mas ou seja são 3 mil milhões dos quais dois já estavam cá e acaba por ser é uma brincadeira política novamente é um par de dizerem às pessoas olhem para o ano nós vamos ter um desconto de 3 mil milhões na eletricidade e as pessoas ficam contentes porque sabem que 3 mil milhões é um valor muito elevado 1.5% do PIB ou alguma coisa assim e na verdade é uma mentira não é o dinheiro que já havia cá e as pessoas sabem e percebem isto é um bocado aquilo que me revolta seja a direita de esquerda do PSD CDS PS bloco ou PC é igual é quando as pessoas vêm e tentam jogar com a vida das pessoas isto é completamente revolta completamente qualquer pessoa e por fim deixa-me só dizer força deixa à vontade pronto vivemos neste momento com um orçamento de Estado que já roça politicamente já roça muito aquilo que foi um tempo de troika que se viveu em Portugal não se vêem pessoas na rua manifestar-se vi ontem por acaso aqui em Lisboa vi os professores a manifestarem-se até uma grande quantidade de manifestantes mas não se vê aquele apoio vindo da da massa crítica ao governo pela elevada carga fiscal e pelas péssimas condições de vida que vivemos em Portugal e depois ainda vemos uma política financeira do nosso governo que não faz sentido nenhum então só para explicar em 2012 se não me engano o governo da altura que era PSD-CDS com o PS fizeram um acordo de garantir que o IRC podia incluir os prejuízos o IRC portanto o imposto que cobrado às empresas podia incluir os prejuízos dos últimos 12 anos ou seja uma pessoa uma empresa que tenha tido prejuízos durante 11 anos pode durante o ano a seguir beneficiar desses prejuízos em sede de IRC ou seja uma empresa que faça muito lucro no 11º ano ou no 10º ano ou no 9º ano pode sempre beneficiar dos anos anteriores de prejuízo para pagar menos impostos isto é bom a maioria das empresas portuguesas são PMEs portanto são empresas que vivem ali um bocado com a corda à garganta e portanto é bom poderem beneficiar do prejuízo que já tiveram claro que é mau para empresas grandes empresas como o Novo Banco como a Sonai como a Jerónimo Martins porque vão conseguir muito bem fazer aqui engenharia financeira de forma a beneficiarem desta é assim eu não conheço uma PME que sobreviva 10 anos de prejuízo é só é só porque eu percebo ou seja imagina que tu abres uma PME tens 3 anos de prejuízo sim realmente razoável tu podes usar esses 3 anos de prejuízo no IRC dos próximos 9 porque podes usá-los até 12 ainda assim é puxado 3 anos de prejuízo para uma PME que tu acabaste de abrir é puxado mas vamos perceber a política fiscal sim mas eu entendo foi um exemplo exato na altura fizeram isto quando veio o governo da geringonça ou do PS Bloco e PCP ou CDU rasgaram este acordo e fizeram um novo com os parceiros da altura Bloco e CDU passando este valor para 5 anos ok que era melhor não é numa perspectiva mais da esquerda que prefere que os grandes grupos não tenham este benefício e as PMEs continuam a ter um benefício forte o que é que o PS fez agora que é uma coisa incompreensível na minha opinião mesmo sendo associada à direita mesmo até tendo uma visão liberal em alguns aspectos o PS veio basicamente tirar este limite de 5 anos e pôr o limite infinito neste momento não há limite de tempo para se usar os prejuízos ou seja uma PME não vai conseguir aguentar sequer tempo suficiente para usar qualquer tipo de prejuízo porque já faliu e um grande grupo que vive anos e anos e anos do prejuízo consegue depois manipular o IRC de forma a pagar menos impostos e isto é uma coisa que me faz uma confusão enorme nem é pelos privados nem é pelas empresas que vão beneficiar disto é mesmo pelo PS sendo um partido teoricamente amigo do povo preocupado com as pessoas que na prática traz aqui uma política que não faz sentido nenhum para ninguém eu acredito até que mesmo pessoas liberais não concordem com isto porque não faz sentido nenhum a palavra-chave é teoricamente exato não, não isto tudo na teoria mas é assim João tu também és comunista mas também te sabes muito bem teres cá uma Coca-Cola vinda dos Estados Unidos não é? é pá não sou pronto aí vejo aí estou à vontade para falar porque Coca-Cola só muito recentemente é que levantei o embargo à Coca-Cola em 20 e tal anos de vez em quando lá se permite porque tem sido um produto completamente embargado aqui sancionado aqui em casa portanto não é um bom exemplo não é um bom exemplo mas percebes o meu ponto sim, claro que sim claro que sim nós acabamos vivendo num mundo onde há sempre um bocadinho uma pequena fatia em que a teoria é diferente da prática não é? a realidade é sempre superior à ideia portanto não há e sobretudo eu acho que se deve evitar tu falaste aí mencionaste ou de leve em esquerda e direita partidos que têm mais esta visão à esquerda ou mais à direita ou supostamente mais amigos do povo são conceitos que podemos ter mas a verdade é que quando analisamos uma governação temos que ver os intervenientes e as suas ações concretas no terreno porque eu acho que tirando alguns partidos por exemplo como o Partido Comunista que ainda obedecem uma linha muito e bem no meu entender uma linha muito ideológica mas que quanto a mim se mantém atual porque visa a defesa de quem trabalha no fundo daquilo que é a base de uma sociedade a base da produção e visa uma melhor distribuição das mais-valias portanto tirando isso mas mesmo assim tem que se ver quando quando se está no governo aquilo que fez porque é que o fez com quem é que o fez que interesse é que pode ou não ou não ter e acho que as ideologias servem ilustram sempre muito bem os debates não estou me a lembrar aqui por exemplo dos debates aceses entre o Cotrino Figueiredo da iniciativa liberal e o Pedro Nuno Santos do PS em que aquilo descambava sempre para esse tipo de conversa mas o João ainda era debate ideológico não era porque depois o o Cotrino de Figueiredo fazia uma intervenção e o e o Pedro Nuno Santos dizia logo vocês querem os liberais querem isto querem aquilo portanto tratávamos assim de forma geral querem tirar mas é que aí até é um exemplo eu nem adoro nem tenho uma grande adoração pelo Cotrino de Figueiredo não é nada a minha linha não me revejo a não ser que sejas praticante do arco e flecha por acaso não sabia o que ele fazia não sabia é daquela cena em que ele atirou com as caras dos opositores políticos e fez tirar algo já sei já sei não me lembrava disso mas de facto aí a zanga foi entre uma pessoa que é o Pedro Nuno Santos que toda a gente já percebeu como é que é o próprio António Costa já o teve que pôr no lugar porque de facto pronto é uma personagem política à sua maneira agora a verdade é que do outro lado o Cotrino de Figueiredo tinha razão nesse aspecto que era a questão da TAP e agora de tal maneira que ele tinha razão que o próprio PS reverteu a decisão de manter a TAP e vai vender à Lufthansa portanto as coisas mudaram agora só dar-te aqui só mais uma nota aí sobre o tema ideológico também é importante perceber uma coisa dando-te o exemplo por exemplo de um PSD um Rui Rio é muito diferente de um Passo Escolho tal como António Costa é muito diferente do António José Seguro no caso do bloco da CDU é mais complicado ver uma diferença porque não tem havido entre líderes tem havido sempre o mesmo e no caso da CDS já nem está no Parlamento portanto nem é se calhar importante estar a mencionar isso agora olhando para estes partidos que vão mudando de líder regularmente e que mantêm lugares no Parlamento a verdade é um Rui Rio ideologicamente não é assim tão parecido com o Passo Escolho e o António José Seguro também não é nada parecido com o António Costa são maneiras de fazer política muito diferente e eu tendo a afastar-me da visão de ah pois vocês fizeram isto em 2007 mas agora em 2022 fazem totalmente diferente eu afasto desta visão porque as pessoas diferem os partidos são bastante amplos em termos ideológicos permitem um conjunto grande de ideias diferentes e portanto é normal que de 2007 ou de 2015 para 2020 as coisas mudem não é normal é a mesma pessoa o mesmo figurante mudar tantas vezes de opinião e mudar tantas vezes de ideologia política ou seja António Costa de José Sócrates em 2006 2007 foi o que foi as pessoas esquecem-se mas ele esteve lá no governo ao lado de Costa José Sócrates o da oposição de 2013 por exemplo era criticava isto isto e aquilo o 2016 faz uma política de uma maneira e o 2022 reverte tudo quase que faz novamente aquilo que criticava em 2013 e ainda faz totalmente diferente do que dizia em 2015 e é um bocadinho esta lógica de o que é que me leva a pensar na prática as pessoas do PS do governo não é do PS o PS tem muito boa gente tal como todos os partidos lá está esta ideia também que eu estou a dizer de que as pessoas variam de opinião os partidos podem mudar de opinião também dependendo das pessoas que lá estão agora este grupo António Costa e companhia a ideia que me dá é que continuamente fazem a política que melhor que mais rapidamente dá mais votos é só isto não é mais nada eles só estão atrás de mais votos portanto vão manipulando todo o cenário todo o teatro político que na prática é um teatro para ganhar votos para ganhar popularidade não se preocupando nada com a estratégia e com o futuro do país é isso que me preocupa muito bem continuando nos temas nacionais eu tenho aqui a questão dos professores porque mais uma vez a falta de professores verifica-se em todo o país em termos de tendência está-se a agravar portanto não estamos a caminhar para um cenário mais positivo é um problema que já está identificado há muito tempo todos os anos se repete tivemos uma grande crise voltando também aos tempos da Troika nos tempos da Troika em que ainda antes anterior à Troika e depois que se agravou com a Troika mas ainda no tempo do Sócrates em que de facto é que se fecharam muitas escolas e se extinguiram muitos lugares e houve um desinvestimento um abandono completo de uma estratégia há ausência de uma estratégia clara para a educação em Portugal a forma como se tratam os professores penso que é uma grande evidência disso e agora temos novamente cada vez já temos uma carreira que forçou as pessoas ao abandono eu sou um exemplo disso abandonei não tive para me chatear com aquilo e assim fizeram muitos agora o sistema está novamente carente de docentes mas não tem não tem não tem uma parece que foi parece que é apanhado de surpresa parece que não não faz a previsão de que isto iria acontecer mais cedo ou mais tarde e agora temos os números cada vez mais graves de casos em que aumentam depois como é que depois vêm as ofertas de escola mas nós sabemos que a estabilidade docente numa oferta de escola não é a mesma do que um professor de carreira sabemos até por questões de eficiência na relação pedagógica que é importante haver uma estabilidade no corpo do docente a gente conhece aquele exemplo do miúdo que entrou para a primeira classe ou para o primeiro ano que é um ano crucial de aprendizagens e que a meio do ano o professor foi-se embora depois veio o outro depois no ano a seguir veio o outro e não há uma continuidade pedagógica e portanto o quão provisicial é a forma como se trata o ensino que é o pilar é um dos motores da nossa economia nós não podemos ignorar isso parece que não como é que os países que eram economias pobres se tornaram economias pujantes investiram em educação é assim a história de todos sem exceção e aí até te digo que o o o o o o o Carlos Guimarães Pinto da iniciativa liberal dizia numa conferência onde estive uma vez com ele exatamente que ele fazia todo um percurso do estudante desde o início em que ia para a escola até à faculdade e mais tarde ao profissional que realmente a educação tinha um papel conseguia muito bem demonstrar o papel fundamental da educação na capacidade económica de um país e na capacidade de extinção de um país e a verdade é que os professores há mais de 15, 20 anos pelo menos têm vindo a ser rebaixados e tornados quase em funcionários sem qualquer tipo de valor pelo próprio sistema seja que partido for os que nos vêm governando nos últimos 20 anos têm sido assim e a verdade é que de facto os professores há 30, 40 anos há 60, 80 anos tinham um papel fundamental toda a gente se lembra do seu professor da primária toda a gente se lembra do seu professor mais emblemático toda a gente sabe o papel que os professores têm na vida das pessoas e aquilo que se foi vendo é que os professores no geral recebem mal têm uma vida completamente inconstante que podem hoje estar em Bragança e amanhã no Algarve sem qualquer tipo de justificação e sem qualquer tipo de estabilidade vivem num cenário de precariedade gigantesco e para ser sincero não há um caminho que não o da reversão desta falta de dignidade da profissão de professor que me parece adequado ou se dá realmente aqui uma volta grande e se entra outra vez com a noção de que o professor é fundamental também se podem criar maiores exigências para ser professor eu não sei para ser sincero qual é o pronto, qual é que é o grau de exigência não acho que haja assim um elevado um elevado grau de exigência mas parece-me que também é preciso acompanhar esse grau ao mesmo tempo em que se dá uma mais-valia a quem escolhe essa profissão mas isso também é um mercado a falar se tu aumentas ordenados é normal que mais pessoas com mais qualificação também procurem a profissão mas fazer o que se faz hoje é que não dá que é não haver um bom salário não haver condições haver falta quer dizer, tudo mal então eu posso te dar um número quer dizer aqui de acordo com o diário de notícias uma notícia avançada no diário de notícias o ano passado portanto estamos a falar de 10 de outubro igual período estavam mais 1.234 professores nas listas de reserva de recrutamento isto é significativo em apenas um ano esta queda e a verdade é que é evidente há menos professores disponíveis de ano letivo para ano letivo ou seja estes problemas de instabilidade que já aconteciam é curioso é que isto já acontecia na altura em que havia eu não quero dizer excesso porque eu acho que aquilo foi tudo um mau governo mas em que havia muitos mais professores para os lugares disponíveis e agora então que há mesmo uma declarada falta quer dizer eu não sei de facto é como tu dizes tem de haver aqui uma reversão tem de haver um investimento nesta área mas isto depois em Portugal se fizermos investimento sem ter uma visão estratégica o que acontece é que depois são atos isolados e o que é que tu tens tens de repente fizeste ali um investimento tens ali estás a formar profissionais de excelência que quando acabam os seus estudos vão embora e estás a deitar um investimento fora queria se não tiveres mais nada a acrescentar a isso queria continuar a andar pronto não quero também falar demasiado quero abordar isto por outra perspetiva porque acho que nas redes sociais isto foi badalado até mais não e em todos os órgãos de comunicação social e influencers e figuras conhecidas do público etc que foi as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa ao relativizar foi o que ele fez relativizou a ocorrência de casos de pedofilia em Portugal relativamente a números com outros países e eu as declarações são chocantes não é eu acho que relativizar uma uma questão destas é é claro ele já veio ele já veio público pedir desculpa penso que era o mínimo que poderia ter feito mas isto é uma questão muito sensível sem dúvida que é que é um tema que que sensibiliza muitas pessoas e que põe as emoções ao de cima as pessoas quando pensam nestas ocorrências e na desprotecção que há ainda mais atos perpetrados não é por nenhuma organização criminosa estamos a falar de uma instituição como a igreja católica e o mais grave é que são casos que se arrastam já há muitas décadas e não existe uma intervenção nem musculada das autoridades nem da própria igreja para resolver estas questões mas posto isto tudo que é facilmente pesquisável todo este historial negro é facilmente pesquisável por exemplo até na wikipédia devidamente com as suas fontes lá lá as carrapachadas mas o que eu queria chamar a atenção foi por exemplo como o polígrafo que é que é uma coisa hoje muito na moda o polígrafo para verificar as verdades tratou as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa e então o polígrafo pega naquilo que Marcelo disse e diz que são declarações imprecisas porque não pode comparar milhares de casos com outros milhares de casos de países que têm população maior ou que correspondem a períodos de tempo diferentes e portanto no fundo o que eles acusam é o presidente de estar a ser impreciso nos números e eu digo caramba se é esse o problema que vocês veem numa questão destas claramente que é um problema moral muito grave queria deixar esta nota porque acho que a nossa comunicação social e nomeadamente esta coisa do polígrafo que agora é vista e lida por muitas pessoas não achei que tenha tratado este tema este tema corretamente eu acho que isto são casos de polícia são casos que têm que ser punidos com com viemência com pronto e olha e não vou dizer mais nada acho que foi muito infeliz a forma como isto foi tratado e foram infeliz isto se fosse sem conversa de café diria dá para desconfiar o tipo a falar assim não quer levantar aqui falsas suspeitas é assim a nível prático a primeira coisa que eu digo é um caso bastava um ou dois ou três ou quatro já era demais claro nós não temos às vezes as pessoas dizem e é assim este é um tema mesmo muito complexo mas às vezes as pessoas dizem assim agora vimos este caso do treinador de futebol que acediava as jogadoras e algumas eram menores não sei se eram menores ou não mas pronto e começou-se a falar disso tudo e não se fez aqui uma comissão para procurar se isto acontecia no futebol e se a FIFA estava a proteger e por aí fora há pessoas que te veem com estas conversas e eu digo ok nós estamos a falar de padres pessoas que partilham e que ensinam um conjunto de ensinamentos de facto excepcionais e que no fundo dão um conjunto de linhas às pessoas e passam uma confiança e um conjunto de virtudes essenciais que não pode ser de todo comparado com qualquer outra função que existe por aí ou seja a nível prático um padre fazer um ato destes é muito mais grave do que a maioria das outras funções que existem na nossa sociedade fazer o mesmo é grave tem uma obrigação moral acrescida agora chegamos a um tema que é então mas supostamente os padres vivem na nossa comunidade de uma forma laica são padres para quem é católico mas para toda a gente são padres e as pessoas aí dizem há pessoas que vêm com estas conversas e eu digo ok para mim que sou católico um padre tem uma responsabilidade muito mais elevada do que qualquer outra função e para aqueles que não são católicos mesmo para os que não são católicos o padre por transmitir um conjunto de valores tem que dar o exemplo e não pode ser apanhado não é e visto não é apanhado e visto mas mesmo não pode ser envolvido neste tipo de cenário não pode tem que haver claramente um corte entre qualquer caso destes e a vida de um padre esta é a minha opinião porque eu acredito mesmo que os padres têm um dever moral superior à maioria da população há pessoas que se calhar uma pessoa se calhar muito que não acredita nada em Deus que não acredita nada em nada disto que não acha tudo isto uma 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 farsa provavelmente vai dizer é a mesma coisa é um padre ou um professor ou um treinador é a mesma coisa é uma é pedofilia e pronto e entramos aqui noutro cenário pronto para mim só para esclarecer um padre é muito mais grave do que qualquer outra função para uma pessoa que é muito de facto ateia a diferenciação não é não existe é grave num padre é grave num professor é grave num treinador pronto aqui depois é preciso as pessoas perceberem de facto então nós vivemos numa sociedade em que ser padre tem um conjunto de exigências maior do que para as outras pessoas ou não ou vivemos numa sociedade em que ser padre é só uma função diferente porque somos um estado de lei pronto e aqui entra outro outro cenário qualquer qualquer caso de pedofilia é um caso gravíssimo gravíssimo seja na igreja seja noutra área qualquer para mim um padre estar envolvido no abuso de um menor é de uma gravidade máxima é gravíssimo mesmo porque o padre ensina sobre pureza ensina sobre sobre justiça e depois é envolvido no contrário tanto da pureza como da justiça como de qualquer outra virtude não acho também pronto não acho que também haja necessidade de desvirtuação dos valores ou seja o que é que Marcelo Rebelo de Sousa aqui fez Marcelo Rebelo de Sousa até teve um bom papel nestes casos porque Marcelo Rebelo de Sousa apoiou e exigiu tal como a igreja também o fez uma procuração uma auditoria escrupulosa ao que é que se passa de facto na igreja e então o que é que fizeram criar uma comissão independente criar uma comissão independente uma comissão independente que investiga estes casos faz apelos públicos para que as vítimas denunciam os casos dá visibilidade no fundo tem autoridade para a investigação é uma comissão independente que recebeu apoio de diversas personalidades incluindo Marcelo Rebelo de Sousa esta comissão independente fez o seu trabalho e acho que é importante nesta altura também considerarmos ok a igreja cometeu estes erros há uma comissão independente que muito tarde e se calhar há más horas fez a avaliação e chegámos à conclusão de que há estes casos esteve muito mal Marcelo Rebelo de Sousa em relativizar este número de casos é um caso como comecei por dizer bastava um que já era gravíssimo quanto mais 400 que é uma alarvidade de casos mas é preciso também vir atrás e dizer-lhe ok mas de facto aquilo que as pessoas pediam que era haver uma comissão independente que avaliasse as vítimas e que tivesse aqui uma ideia clara do que é que aconteceu e isso de facto aconteceu acho que é importante também dizermos ok a igreja faça o que aconteceu respondeu de uma forma isenta e de tal forma que envolveu autoridades externas na avaliação dos casos nomeadamente pelo Pedro Stretes que é a pessoa que faz que é o responsável dessa comissão por fim também só dizer mais uma coisa e aqui entro na uma coisa que me preocupa muito que é a pedofilia eu não sei se a maioria das pessoas tem consciência de que há uma ala muito radical progressista que defende que há determinadas coisas que para nós são da realidade são da natureza humana não existem por exemplo hoje em dia já é normal vermos vermos pessoas a defenderem que a idade é só um número criado que é um número paralelo à realidade que de facto a pessoa tem a idade que sente que tem então já há mesmo uma determinada agenda mais progressista que defende que não há idade a idade é só um valor subjetivo e portanto uma pessoa que tem 60 mas que se considera um jovem 18 ou um jovem 18 que se considera uma pessoa de 50 é normal portanto não há esta diferenciação a idade é apenas uma sensação é apenas uma ideia pronto eu oponho-me claramente a isto a idade é talvez dos factos mais intransponíveis que existem mas porque até o nosso próprio corpo muda a forma de pensar muda mas esta agenda existe e esta agenda um dos problemas que tem que é o que rapidamente qualquer pessoa pensa é mas calma então um homem de 60 pode se identificar com uma pessoa de 15 se é gravíssimo isso pode levar a casos graves de pedofilia por exemplo o que é que esta agenda também defende e eu convido-vos mesmo a pesquisarem no age ou até pedofilia qualquer coisa como legitimação da pedofilia isto deve exatamente a isto o amor é um sentimento que não escolhe idades nem nem géneros nem por aí fora e portanto uma pessoa de 60 e tal pode se apaixonar claramente por uma pessoa de 12 13 isto acontece faz parte de uma agenda que existe e portanto as pessoas eu de facto fico estupefacto como é que é possível com tantos casos de pedofilia que existem e que têm de ser criminalizados seja de quem for eu pergunto como é que depois por outro lado entram na sociedade este tipo de ideologia e depois dizem pá isso nunca vai acontecer nunca vai acontecer nunca aconteceu não vai acontecer e eu digo não não já aconteceu basta irmos ao Império Romano onde isto acontecia e aconteciam coisas muito piores tipo crianças vivas com mais de pronto com mais de 6 meses que podiam ser abortadas podiam morrer até a 1 ano de idade e isto acontecia e era a prática comum no Império Romano e eu pergunto porque é que acham que este tema da pedofilia não pode ganhar proporções diferentes quando há claramente uma agenda mundial uma agenda não digo mundial mas quando digo mundial porque existem várias partes do mundo que defende isto defende isto por considerar que não há que a idade que todas essas coisas geneticamente comprováveis são subjetivas pronto e para terminar queria só deixar esta nota porque é uma coisa que me preocupa sinceramente não é um tema no qual ando a falar diariamente como podem imaginar mas é um tema que me preocupa posso partilhar até nos comentários algumas notícias sobre isto mas queria só acabar com a ideia de que um caso era de mais na igreja de abusos a menores um caso era de mais 400 é uma anormalidade só espero que estas comissões independentes continuem peço desculpa mas passou aqui uma moto mas só espero que estas comissões independentes que vão surgindo de facto primeiro sejam independentes segundo façam mesmo bem o seu trabalho e terceiro as pessoas que foram vítimas que falem sem medo há neste momento toda uma proteção a essas pessoas e pronto e do meu lado acreditem que se soubesse alguma coisa era o primeiro a falar por um motivo mesmo de defesa dos valores que pretende ter não podia depois ser hipócrita protegendo escondendo essas situações João for sim eu este este assunto não vou adiantar mais eu acho que é assim a igreja eu chateia-me a igreja estar no centro disto porque abusadores há em todo lado eu recordo-me aqui até de casos que vieram ao público aqui em Vila Nova de Mil Fontes há uns anos as pessoas que de cá que estariam cá há uns 10 anos atrás lembrar-se-iam até que envolveu outras entidades também que não a igreja portanto independentemente da entidade o crime é um crime idiondo é um crime em que se está a cometer um abuso sobre um ser que ainda não tem a sua consciência e o seu caráter completamente formado e portanto está é uma diria que é uma uma presa fácil para quem tem este tipo de comportamento agora eu não sei o que é que origina este tipo de comportamento terão que ser especialistas a explicar temos aqueles partidos mais radicais que defendem a castração química etc e tal como bandeira mas eu depois às vezes relativamente a esses partidos fico sempre desconfiado porque quando se quando se defende isso muito acérrimamente é caso para dizer não atires muitas pedras que podes ter telhados de vidro mas 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 é é grave e esperamos que pelo menos o Marcelo tenha tomado consciência daquilo que disse porque para mim o maior a maior gravidade destas declarações é a tal normalização de um discurso que considero completamente inaceitável encerrando este assunto e movendo para o próximo há aqui uma questão local agora enfim os professores a época de falarmos dos professores isto afeta obviamente o Conselho de Odmira também e os conselhos limítrofes embora sejam considerados os conselhos onde isto está a afetar mais a falta de professores as zonas não é o conselho as zonas é a zona de Lisboa e a zona do Algarve ora bem relativamente aqui ao nosso conselho saiu uma notícia na Rádio Pax uma notícia que deixou os munícipes bastante alegres com uma diferença é que não são os munícipes odmerenses são os munícipes de Orique e tem a ver com uma coisa que nós já falámos aqui que foi uma fábrica que se queria instalar em colos e teve que ir para Orique porque cá não lhe criaram as condições mais uma vez isto é para salientar se se quer investir de facto num emprego se se quer tornar a economia do interior do Conselho de Odmira pujante este tipo de investimentos não pode ser desperdiçado assim levianamente ah e depois logo quando tivermos um parque industrial logo se vê é onde vi mais quer dizer isto não não pode acontecer claro que Orique bate palmas e faz disto notícia e com certeza que será uma mais-valia no futuro para a propaganda da sua gestão mas a verdade é que jogaram bem porque agarraram com as duas mãos posto isto saiu foi feito hoje ou ontem salveu-lhe uma publicação no Facebook numa página que se chama Vila Nova de Mil Fontes Odmira Portugal foi hoje a publicação foi feita há 11 horas e que dava conta eram várias fotografias que dão conta de uma espuma assim acastanhada e de uma substância viscosa no Rio Mira eu gostava de ilustrar isto com uns vídeos que fiz em 2020 portanto há dois anos porque naquela altura eu circulava ali de caiaque e deparei-me com este cenário e lembro-me de falar com algumas pessoas e de algumas até me terem tranquilizado isto são as espumas das marés vivas que antes de tanto varrem as margens e trazem porcaria e espuma do mar enfim adiantaram-me várias explicações e de facto eu lembro-me de ver espumas e algumas até amareladas desde miúdo no Rio mas esta pareceu-me pareceu-me um pouco diferente e reparei que foi na mesma zona as fotografias foram tiradas na mesma zona onde eu também tinha detectado isto há dois anos e aparentemente há mais pessoas que já viram isto que já deram conta disto mas eu vou aqui só passar o vídeo para se perceber o quão idêntico é aquilo que eu vi há dois anos a ver se eu se eu não faço a geneira que é que é vamos tentar aqui e então aqui até era fácil de ver porque não não havia vento tenho aqui outro se calhar onde até é mais perceptível e aquilo que se vê é exatamente idêntico àquilo que foi fotografado e é na mesma zona portanto ali não muito longe da volta ali do moinho da geneira logo a seguir à ponte ora só retomar aqui isto muito bem ora bem isto levanta aqui algumas questões eu estive a ver os comentários há pessoas que acusam uma vacaria embora eu não sei exatamente onde é que estará onde é que estará localizado qual vacaria seria há pessoas que de facto colocam a hipótese da espuma das marés mas eu eu acho que antes de fazer qualquer acusação primeiro há aqui algumas perguntas que se tem que colocar caso tenha sido uma descarga para se ter a certeza que a foi é preciso detectar o local da descarga enquanto isso não for localizado não podemos ter certezas absolutas depois ainda no cenário de ter sido uma descarga que tipo de descarga é uma vez que eu lembro-me quando atravessei aquelas águas de caiaque não senti nenhum cheiro não sei se foi agora o caso não me apercebi de alguém a relatar isso na publicação que vi no facebook mas não me apercebi de nenhum cheiro também coloco a hipótese de ali naquela zona do estuário a capacidade de diluição do rio ser grande e portanto só restar aquele vestígio ao de cima por ser menos denso e não ser suficiente para causar cheiros também coloco essa hipótese depois outra questão que eu acho que se deve colocar é há queixas anteriores pronto existem regras caso apontemos e circulemos ou especulemos aqui na questão dos influentes pecuários existem regras para a sua para a sua realização e eu passo a deixar se calhar aqui esta informação e posso até meter nos comentários que a portaria de número 631 2009 de 9 de junho estabelece as normas regulamentares entre outras as que obedece a gestão de influentes das atividades pecuárias e as normas técnicas a observar ora contempla-se que a gestão desses influentes possam ser para a reciclagem dos nutrientes da matéria orgânica reutilização da água recuperação de energia residual a ser um influente não pode ser despejado no rio eu vou deixar aqui se calhar o link para a página desta portaria uma vez que poderá alguém que quer indagar sobre o assunto poderá ler melhor a questão da legislação e o que fazer a outra questão que eu queria colocar aqui é o que fazer quando se deteta uma suspeita e eu digo suspeita porque na verdade não temos a certeza quando se deteta uma suspeita de crime ambiental ou portanto de poluição sim é um crime ambiental alguém disse nos comentários que fez eu acho que foi até a Mónica McGill que contactou o CEPNA e é exatamente o que se tem que fazer o CEPNA é a GNR que trata destas questões e não basta só denunciar e dizer assim ao CEPNA olha tenho aqui isto toma lá estas fotografias agora faz o teu trabalho e até amanhã e nunca mais depois da denúncia é preciso insistir com as próprias autoridades e estas têm a obrigação de nos pôr ao corrente de facto de o que é que se passava ali se é que se passava alguma coisa e portanto é isto que eu tenho é isto que eu tenho a dizer sobre sobre este caso posso só comentar mais o seguinte que é eu desde que vivo toda a vida cresci em Vila Nova de Mil Fontes e sempre assisti alguns comportamentos deste género não sei se isto é proveniente continuo a dizer não tenho certeza de nada mas se isto for proveniente do negócio não é muito diferente de alguém que despeja em tulho numa falésia de alguém que queima plásticos a céu aberto de alguém que deixa o lixo num baldio num descampado no que seja enfim e este tipo de comportamentos estou muito habituado a vê-los nesta freguesia de Vila Nova de Mil Fontes de alguém que simplesmente frequenta gosta de frequentar os espaços da natureza e depois quando abandona deixa lá lixo quer dizer cada vez que há uma limpresa nas praias de Vila Nova de Mil Fontes nós conseguimos ver as imagens do trator com o reboque com toneladas e toneladas de lixo mas fico muito contente que esta denúncia independentemente de isto ser publicado no Facebook ou não ou onde quer que seja tenha sido denunciado pelos cidadãos revela uma crescente preocupação dos cidadãos desta freguesia para com as questões ambientais e acho muito bem que se indignem e que exijam respostas preocupa-me outra coisa que é normalmente nestas questões ambientais as nossas autoridades seja junta de freguesia seja câmara municipal costumam assobiar para o ar porque isto é o ICNF isto é a APA isto é o parque natural e nós andamos aqui como se nada fosse a verdade é que eu acho que eu defendo que os nossos eleitos deviam ter uma atitude mais proactiva para com estes casos e deviam andar mais em cima deviam ter políticas de fiscalização própria políticas de monitorização própria porque o comum do cidadão pode olhar e depois às vezes é acusado de ser ignorante de não perceber do que está a falar mas a verdade é que como é que se pode adivinhar olhando para aquilo causa uma suspeita é normal que as pessoas se indignem e não fiquem caladas e então se queremos ter informação concreta sobre aquilo que se passa ali é claro é preciso retirar amostras e fazer análises e perceber o que é aquilo que está ali na água e pronto quero assinalar isto porque já há algum tempo que se falam cada vez que se falam destas questões ambientais a Câmara inclusive tem-se sempre recusado a criar embora já tenha mudado um pouco o discurso publicamente a criar um mecanismo próprio de monitorização do ambiente decorrente do impacto das atividades económicas que estão em zona de parque natural mas eu diria que isto é uma é uma das coisas que tem que mudar e eu acho que o papel dos cidadãos aqui é essencial tenho dito Sim pronto eu não vou acrescentar muito mais acho que aqui o tema na minha opinião mais importante é que de facto isto são coisas que na maioria dos casos já se sabe de onde é que vêm e na maioria dos casos as autoridades também pronto também já têm conhecimento no limite a única coisa que falta é se calhar provas mais evidentes ou por vezes até haver essa denúncia que falta para para se fazerem as coisas como deve ser eu até sobre o Rio Mira não só no tema da da poluição mas mesmo no tema da o Conselho mesmo que os nossos recursos no Conselho tenham sido muito pouco mal muito pouco geridos recordo-me de há 4 ou 5 anos quando foi a famosa dragagem do Mira ali em Vila Nova de Milfones nós pensávamos pronto agora o problema ficou resolvido e não ficou nem toda a gente pensava assim deixa-me dizer-te mas pronto havia um corpo acreditava e sinceramente aquilo que vamos vendo ao longo dos anos é uma má gestão dos recursos que temos no nosso Conselho e vamos perdendo e perdendo e perdendo lembro-me até no nosso programa na altura à Câmara falávamos do pronto fazer-se o investimento dos passadiços do Mira fazer-se o investimento de recursos úteis para trazer pessoas de qualidade e turismo de qualidade ao nosso Conselho dar mais infraestruturas às pessoas que também usam disseste pessoas de qualidade? vou-te dar a hipótese de corrigir isso eu sei que foi um lapso os portugueses de bem os portugueses pá, calma não, mas ou seja dar infraestruturas de qualidade às pessoas é o que eu queria dizer seja pessoas que vêm de fora seja pessoas do Conselho e na prática dar aqui um conjunto bom de ferramentas para tornar o Mira tornar outros recursos muito bons do nosso Conselho em realmente pronto locais de utilidade pública locais de beleza comprovada em vez de ser continuamente um recurso que é desperdiçado e que não é bem vigiado e que é no fundo desperdiçado completamente pelas autoridades locais este caso da poluição é mais do mesmo não é? é uma falta total de não só da aposta na parte positiva de trazer novas infraestruturas e tudo isso àquilo que já existe no Conselho mas é mesmo um descurar total daquilo que nos é mais importante e quer dizer a água se já a água tem um papel tão importante ainda estar a poluir o Mira e a não fazer de facto nada para que isso mude assim é muito complicado que as pessoas tenham esperança nos nossos governantes e tenham esperança de que é o futuro do nosso ecossistema em Odmira e não falo só disto já falei no passado da forma às vezes muito pouco limpa e cuidada com que certos turistas usam as nossas infraestruturas eu lembro sempre do pego das pias que tem a Ribeira de Turgal que está constantemente pronto até o Nuno Góis falou na altura de que havia penso se foi o Nuno Góis um tipo de biodiversidade específica daquela zona e que muitas vezes é aposta em causa por um conjunto de pessoas que vem que usa e usa mal as infraestruturas e nós enquanto membros de uma Assembleia Municipal temos uma voz mas é uma voz que não serve para muito mais do que falar não é? A Câmara eu discordo mas percebo se calhar onde quer chegar nós pelo menos digo do meu lado temos a voz falamos e tentamos mas de facto quem pode fazer alguma coisa é quem tem a maioria claro constitui-se por maioria sim sim podem de facto fazer coisas como um maior policiamento uma maior fiscalização multas mais pesadas para quem prevarica todas estas ferramentas que existem constitucionalmente que não são nada de especial e que não são usadas e depois for preciso temos pessoas que realmente nem fizeram assim nada de mal e tem uma fiscalização muito maior nomeadamente as pessoas que têm negócios e que por vezes basta não terem o pedal para a água quente que é logo uma multa gigante ou não terem às vezes coisas mínimas dentro do seu estabelecimento que faz logo com que se acione um determinado mecanismo legal que as multe de uma forma muito maior e quase desproporcional face a estes crimes que vão sendo feitos contra o nosso património e pronto do meu lado é isto sobre esse tema acima de temas locais o tema que falaste Dori estive em colos há pouco tempo sei pronto sabemos também que já falámos deste assunto certo é só porque eu trouxe novamente porque vi a notícia aparecer na rádio Pax claro claro lembraste e vi com e com grande congratulação e depois até tem um parágrafo trata-se do primeiro e único fabricante de blocos de cânham e cal da Península Ibérica não estamos a falar estamos a falar que ocorreu agora uma expansão não é mas estamos a falar de um negócio e de uma produção com potencialidade para se expandir ainda mais exato e ainda por cima é um tipo de atividade que é que responde muito bem às sensibilidades ambientais é um tipo de construção muito mais muito ecológica e para além de ser ecológica é eficiente tem uma série de características técnicas que fazem dela uma boa opção de construção pronto isto é há que e acho que é preciso criar noção para mais que não seja para criar pressão para que este tipo de gestão não volta a acontecer e não se faça isto não se tomem decisões destas de ano e me levo parece-me grave quer dizer agora de repente há 30 postos de trabalho para colos quer dizer vão lá para o Urico é e o tema não é irem para o Urico o tema é continuamente não haver uma estratégia para o concelho e a longo prazo as coisas vão tentando pronto sediar-se noutro sítio seja Urico seja Lisboa seja Setúbal seja o que for as pessoas no limite vão sair e não há não há possibilidade de eu até gostava de perceber acho que era interessante não sei se até estados estão disponibilizados ou não mas perceber qual é que seria a variação de população se não tivéssemos tido o crescimento de imigração de imigração que tivemos até era interessante perceber de facto como é que seria o nosso concelho se não tivéssemos tido toda a imigração seja de países mais que era nórdicos Alemanha mas também os países tipo Índia Nepal Bangladesh Paquistão que também vieram era interessante perceber isso porque ok se calhar temos aqui uma imigração que até parte dela até se fixa cá há muita que não e se calhar sem estes números a enviesar os resultados finais se calhar tínhamos um concelho claramente em decadência face à população residente e neste momento até festejamos que bom admira dos poucos ou se não foi o único a crescer em termos demográficos não foi o único mas pronto dos poucos concelhos em termos demográficos a crescer e depois é preciso ver os números e ver que tipo de políticas é que nos estão realmente a ajudar e que tipo de políticas é que nos estão a prejudicar portanto é isto muito bem e olha e com a gente encerramos já fizemos a nossa volta ao mundo terminando sempre aqui no concelho de Odmira e voltamos a qualquer dia destes muito próximo não sei se é muito próximo se é uma semana se é duas semanas tudo vai depender da disponibilidade que cada um tenha nas nossas vidas pessoais mas quero só lembrar que o Odmira Livre Podcast é quem patrocina o tanque de ideias é um programa do Odmira Livre Podcast é um programa com que podem contar para ter sempre uma visão crítica do mundo e do nosso concelho é seguramente a nível concelhio o meio de comunicação social mais independente que temos embora já me tenham acusado é pá tu defendes é faccioso do PCP estás sempre a dizer mal do PS ou porque o Manoel Serralha vem de uma aula mais à direita vem do CDS e tal mas isso quer dizer entre ter opções políticas pessoais e ter uma agenda vai uma grande diferença e uma grande distância muito bem e até só não é que temos as últimas palavras força força sempre estão tão distintos em termos ideológicos até prova que este programa é bastante aberto e do meu lado até já falámos disto se outras pessoas de outros âmbitos partidários quiserem fazer parte ou até pessoas que não têm partido nenhum nem ligação nenhuma partidária a lado nenhum acho que nunca vi este programa a votar alguém muito pelo contrário o fato de chamar e de convidar pessoas da sociedade civil e partidos para virem falar e portanto acho que é um programa e um podcast muito aberto e muito disponível para conhecer essencialmente os problemas das pessoas e é isso que tem vindo a ser falado pronto do meu lado também há sempre temas onde eu estou a aprender e te acredito e tu também portanto não como é que era havia alguém que me fez uma crítica que eu saberia tudo pronto olha eu sei tudo não houve muita gente a dizer isto eu também sei tudo por isso estou aqui sei tudo eu sei tudo estou-vos a emocionar e com esta terminamos uma muito boa noite para encerrar a transmissão aqui encerrar ok está feito e aí